O que é a arterite de Takayasu? Ela é um tipo de vasculite, uma doença que ocorre, inflamação dos vasos sanguíneos de causa desconhecida e que afeta de forma crônica. Isto por um período prolongado de tempo, geralmente vários anos. A maior artéria do corpo humano, a aorta, é em seus ramos primários. Com o passar do tempo, a arterite de Takayasu, ela provoca uma diminuição do calibre das artérias afetadas, que são fenômenos chamados de estenose, e pode às vezes resultar no seu fechamento completo, fato denominado oclusão. São afetadas pessoas de ambos os sexos e gêneros com predomínio na maioria do sexo feminino, em 80% e 90% dos casos. A doença se inicia geralmente na faixa etária, entre os 10 e 40 anos de idade, mas persiste por vários anos, a evolução é crônica e o diagnóstico pode ocorrer muito tempo depois do início dessa doença, já que as alterações mais caracterizadas se desenvolvem de uma forma bastante lenta e também gradual. Em relação aos sintomas, no início da doença pode ocorrer sintomas gerais e poucos específicos, isto é, ocorre também diversas outras doenças, fadiga, cansaço, mesmo sem fazer esforço, perda de peso e também febre. Mais tarde, pode surgir dor nas extremidades desencandeadas pelo seu uso, pois nas artérias já estreitadas pela doença não conseguem mais suprir a quantidade de oxigênio exigida pelo esforço. Então, dessa extremidade, o fenômeno está reconhecido aí como claudicação. Então, você aí já foi diagnosticado com a arterite de Takayasu, é um nome diferente, mas é um tipo de vasculite aí. Deixa aqui nos comentários se você tem esse tipo de vasculite, como que está sendo o seu tratamento. Eu conto muito um comentário de todos aqui no canal, do like, que é muito importante, e também de compartilhar o vídeo, os vídeos e também o canal do Artrit. Fica à vontade aí para você compartilhar nas suas redes sociais, tá bom? Ah, não é inscrito aqui no canal? Te convido para se inscrever. Os vídeos são de segunda e sexta-feira, voltou ao seu horário normal, às oito da noite, e eu conto com a sua presença aqui para você estar assistindo. Procure assistir o vídeo até o final, tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. Um beijo no seu coração, e até o próximo Artrit. Arrita e Arrita e Arrita e Arrita e Arrita e Arrita. Muito além das juntas. Lembrando que aqui embaixo tem todas as nossas redes sociais. Dá uma fuçadinha lá para você ver. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.